E o que aconteceu? Em 2010, quando eu vi que o cenário foi desmanchando, eu falei, meu, precisamos fazer alguma coisa. E aí que eu tive a primeira ideia. Eu fiz exército também, fiz tiro de guerra em Tampetininga. Acho que foi em 2010 também. E numa das conversas que eu fui conversar com uma... Tu foi recruta? Eu fui atirador. É? Ah, igual o Igor. Mas assim, não... É tiro de guerra, né? Interior, então é coisa pequena. Ah, tá. Mas foi bacana. Não, não, eu vou... Os caras faziam bullying com você no exército? Um pouco, né? Fazia? Fazia falava que eu era o peixe do sargento, porque eu ia viajar para o campeonato, ele liberava e tal. Entendeu? Mas foi uma época legal. Foi uma época muito legal. Foi... Que é tiro de guerra no interior, é diferente de quartel em cidades grandes, né? Porque você, por exemplo... Você não mora lá. Você mora na tua casa. Você não chega a morar no quartel. Você tem que ir todo dia de manhã, mas você não mora. Aí você faz a guarda de vez em quando, fica um, dois dias. A prazer é bem mais saudável. É, bem mais light. Mas assim, achei super legal pra mim. Foi muito bom pra... Disciplina, caralho. Disciplina, né? Gostei muito. Pra mim também. Eu fiquei um ano lá e esse ano mudou a minha vida. Muda a cabeça. Positivamente. Gostei muito mesmo. Muitos amigos que eu tive lá. E eram só 100 pessoas no nosso. Tipo, no ano, entendeu? Então é um negócio mais light. Mas é muito legal a experiência. E... Quando eu... E por que que é legal o negócio do exército? Olha como é que nasceu a ideia de começar o que veio a ser a Gamers Club hoje, a Games Academy, né? Quando eu fui fazer uma entrevista pra uma rádio da cidade, eu tava com o sargento aqui do meu lado, pá, de... De farda, tudo, né? Conversando. Tava com o 3A, o de passeio? Ah, agora sim. Eu vou lembrar. Mas era um caque? Era um... É... Telegado. Tem esses negócios. Você tava meio mais aplicado que eu, Igor. Eu lembro até da nomenclatura. E aí o sargento pegou, o cara perguntou alguma coisa, se eu ensinava alguém a jogar. O papai se perguntou. E aí o sargento veio e falou, você não ensina os outros a jogar, não? E aí que, pô, na minha cabeça veio, pô, eu não ensino os outros a jogar. E aí eu lembrei de um... Um caso de um site gringo americano que fazia aulas assim e tal. Eu falei, meio que ia ver. E aí eu fui pra esse negócio pra casa pensando, pô, verdade, ninguém ensina os outros a jogar, né? E eu sou bom pra caramba no jogo agora. E a galera... Tem gente que quer aprender, tenho certeza. E tem muita cara que é muito bom no jogo e tem o defeito de não saber ensinar. É, sim, não é fácil ensinar. É, porque o cara é tão bom, ele acha que o cara sabe pelo menos o básico. E aí ele começa a falar um monte de coisa que, pro cara que não sabe nada, perde ele. Normalmente não consegue se conectar com o noob. Sim. É o que aconteceu. Eu fui pra casa, entrei num servidor de deathmatch, não sei se vocês conhecem. É quando você entra só pra brincar de atirar. Não tem objetivo no jogo, mas tá treinando a sua habilidade. Aí eu tô lá, entrei lá, Fire Gamers Fallen, que era o meu time na época, pá. Tem um rapaz, o nome dele é Diogo Morgan. Sempre conta a história dele, porque foi ele que marcou também. Ele falou, eu sou o Fallen, sou o seu fã. Quero comprar uma camiseta da Fire Gamers. Como você enviar pra mim? Lá no correio, enviar pra ele. Aí eu tava com a cabeça das aulas, eu falei, meu, peraí. Tem um cara aqui que é meu fã, tá querendo comprar uma camiseta, e eu tô pensando nesse negócio da aula. Eu falei, viu, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Ao invés de eu te mandar a camiseta, eu te mando a camiseta de presente. O que você acha da ideia aí de eu montar umas aulas e você começar a fazer parte? Puta, seria louco pra caramba. Lógico, eu tô dentro. Aí eu falei, cara, tem gente do jogo que comecei a pensar numa maneira de viabilizar mais vivendo do jogo e ao mesmo tempo começar a desenvolver a comunidade. Mas nessa época você ensinava individualmente? Cal, como que era? Você liga como é que funcionou isso, é muito doido. Aí eu fiz a conta, o cara que é ser esperto é assim, né? Aí eu falei, bom, beleza, como é que eu vou ensinar a galera? Comecei a pensar nisso como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Falei, tá, tô aqui, jogo bem, o negócio tá meio devagar no momento. Minha família, inclusive, na época, não tava em situação financeira muito boa, a gente tava com algumas dificuldades também em casa, e eu falei, meu, tá, vou estruturar isso daqui. Cinco dias na semana, segunda, sexta, eu já não queria trabalhar sábado e domingo, né? Preguiçoso. Segunda, sexta, vou dividir seis horas, uma hora cada, trinta alunos, seis vezes cinco, trinta, tranquilo. Pô, vou cobrar sessenta reais cada um. Tá, beleza, trinta vezes sessenta, mil e oitocentos. Caralho, posso fazer mil e oitocentos reais no mês fazendo isso? Deixa eu ver se dá certo. Aí fui lá, tal, vou fazer a aula da uma às duas, duas às três, três às quatro, pausa, montei e anunciei no meu Facebook, que na época a página do Facebook era a principal mídia social. Meu, mas não deu um dia. Lotou a... Eu vendi as trinta aulas. Maravilha. Um dia? Não deu um dia. Mas você já era conhecido? Não, não existia isso, não existia vender aulas, e eu nunca tinha pensado, e ninguém nunca tinha feito isso. Aí eu criei a Fallen Academy, fiz um videozinho lá, tal, pô, só chance de aprender com os profissionais e tal, e lotou meus trinta horários, meus trinta horários da semana, muito rápido. E aí eu entrei para dar a minha primeira aula, e eu descobri que eu já tinha feito uma cagada gigantesca. Por quê? Porque a mesma aula das duas às três, era igual a dar umas duas em tese, e começou a ficar um negócio muito chato. Entendi. Já na quarta hora, assim, o primeiro dia foi um porre nesse sentido, porque, já de ser muito louco, era tipo, meu, por que eu estou fazendo isso seis vezes seguidas iguais? Alguma coisa eu estou fazendo errado. E aí já no dia seguinte, eu mandei mensagem para a galera, eu falei, viu, vamos fazer diferente, ao invés de eu dar só uma hora por semana, eu vou fazer três, vou fazer duas, dois dias de três horas cara para vocês, mesmo preço, não precisa pagar nada mais, só que nós vamos fazer todo mundo junto. E o que faz todo sentido, porque se essa é o jogo em time, vou ficar só com o cara, aí eu percebi que eu já tinha escolhido a maneira de fazer errado no início, só que aí já ficou super legal, turma de terça, turma de quarta, turma de quinta, final de semana fazer campeonato, galera de um dia contra a galera do outro, e a galera começou por estar treinando junto, fazer equipes. Mas se manteve 30 pessoas, ou se expandiu depois dessa mudança? Então, o primeiro mês, acho que alguns meses eu mantei 30 pessoas, porque as coisas vão acontecendo, e eu sou muito assim na vida, eu pego para fazer, e eu sou muito explosivo para fazer, e às vezes eu não sou tão, nossa, deixa eu pensar em todos os detalhes minuciosos possíveis, para ter certeza que nada vai dar errado, porque eu sinto que você tem que sair fazendo, aí dá errado, você arruma, ou teve uma ideia melhor, você troca, aí eu comecei a fazer, acho que em dois, três meses, eu já mudei um pouco, eu sei que eu cheguei a ficar com, no começo já, com 100, 120 alunos, de maneira rápida, só que eu senti que esse era o meu limite também, que se eu fosse para mais do que isso, eu não tinha como multiplicar, certo? Então esse era meio que o nosso limite, e aí tem uma coisa, que é muito minha, que eu gosto muito de compartilhar as coisas, já é do meu caráter, eu gosto de expandir as coisas, então quando eu fiz um, dois meses de aula na Files Academy, estava na época do Complex ainda, morando com a turma, quase presto a morar, íamos começar a morar com a turma, em São Paulo e em Santana, cheguei e falei para a galera, galera, negócio é o seguinte, descobri uma coisa aqui, que é muito da hora, tão afim de participar, cheguei lá no NAC, no EL, no BIT, no Fênix, estava no meu time, falei, meu, a gente pode dar aula para a galera, e aí obviamente, tem o cara que gosta mais de dar aula, tem o cara que gosta menos de dar aula, mas na época, todo mundo abraçou, e aí do Files Academy, nós criamos a Games Academy, então eu trouxe essa galera do meu time, para dentro da minha ideia, e falei, meu, vamos dar aula junto, vamos dividir aqui, eu pego o segundo, você pega a terceira, você pega a quarta, só que aí meu, de perfil, tem gente que gostava muito, tem gente que fazia, tem gente que odiava, é normal, e aí as coisas foram indo, um saiu, o outro saiu, é todo mundo que é um professor, tem gente que não curte tanto, esse contato com a galera, não é por maldade ou não, é vocação, é por realmente curtir, mas eu tinha um tesão do caralho, para fazer isso, porque era a minha ideia, e eu já consegui imaginar, que aquilo, não sabia exatamente como, mas eu consegui imaginar, que aquilo podia ser um diferencial, para uma parada muito sinistra, que acabou virando história, com tudo o que aconteceu, mas eu não sabia o que, mas eu falei, essa ideia é muito louca, ela é uma semente de uma coisa, que eu nem sei onde vai chegar, mas é ela, você sentia essa energia no começo? Sentia, eu também sentia, essa energia cara, sabe o que eu estou falando? Ela é foda, você não para, cara, você tem uma ideia, eu, cuidava das inscrições, verificava o pagamento, dava aula, arrumava servidor, cuidava, tentava arrumar o website, narrava campeonato, organizava o campeonato, brigava no meio do campeonato, porque alguém estava sendo sacana, com outro time, tudo, semana inteira, sem parar, 24 horas por dia ligar, 24 horas por dia nisso, sem parar, e felizão da vida cara, trabalhei muito, mas gostando muito do dia a dia, e cara, ele fazia, conhecia os alunos pelo nome, pelo nick, na época, sabe quando era pouca gente, 30, 60 pessoas, meu, viravam parceiros mesmo, fazia encontros locais, esses caras aqui em São Paulo, vinham para encontros, a gente se encontravam na house, jogava, tem vários vídeos na internet, inclusive no YouTube, encontros da Games Academy, legal ver essa história, relembrar, eu imagino agora, depois de tanto tempo, muito, muito, muito doido, e aí o que aconteceu, com o passar do tempo, o time dissolveu do complex, um cara foi para um lado, outro foi para o outro, algum ficou comigo um pouco mais de tempo, e aí 2012, então fui levando isso até 2012, 2012 o CS estava no seu pior estágio, e tu começou em 2010, aí tu foi até 2012, aí isso tudo é pré CSGO, pré CSGO, e 2012 o negócio, meu, horrível, 2012 era tipo, nem aqui fora, nem lá fora tinha campeonato direito, foi um momento mais tenso para você? muito tenso, aí eu falei, meu, preciso de um plano B, porque está legal, eu gosto, mas, mas e se não vingar? tipo, está faltando algo, estava faltando o negócio explodir também, né, fora, e aí eu voltei a fazer cursinho, continuei dando aula, tarde de noite, ia no cursinho de manhã, e você estava com quantos anos já? Ah, 2012 já, eu estava com 20 anos, 21 anos, que você começou bem jovem nessa parada, é, eu comecei com 12, 13, entendi, eu estou jovem também, então eu falei, meu, eu preciso de um plano B, vou de novo para o cursinho, comecei a fazer cursinho aqui, em Guarulhos, inclusive, e comecei a estudar de novo para engenharia elétrica e tal, só que dessa vez prestei mais de uma coisa, e foi, foi um ano muito cansativo, cara, porque você pensa, ir para o cursinho de manhã, dar aula de tarde de CS, dar aula de noite, treinar com o time de noite, às vezes também, tinha time na época ainda, e cursinho no outro dia de manhã, nossa, foi cansado, foi cansativo, mas eu passei na UTFPR, de Guarating, de Curitiba, e passei na Unesp de Guaratinguetá, no que? Engenharia elétrica, nas duas, e aí do finalzinho de 2012 para 2013, eu resolvi me mudar para Curitiba, para ir fazer a faculdade, e mudei, fui com um amigo meu, mudei para lá, comecei para as aulas, duas semanas de aula, me sai a notícia do CSGO, a minha memória é um pouco ruim para algumas coisas, eu não sei se já existia o CSGO ou não, eu lembro que no começo da transição, o CS1.6 para o CSGO, eu era tão fissurado no CS1.6, que eu odiava o CSGO, que eu não tinha visão de que aquilo, na verdade, estava salvando a minha vida, na real, e eu não conseguia enxergar aquilo de primeiro momento, era tanta paixão pelo CS.6, que eu falei, meu, você está de brincadeira, os caras ao invés de arrumar o CS.6, vieram com esse jogo horrível aqui, essa foi a primeira coisa. É porque o Sox não foi uma experiência muito boa, né? CS Sox. E eu lembro que no começo do CSGO, a comunidade falava isso, chiava para caralho. O jogo estava ruim, na real, no começo também, então você vinha do CS.6, achando que era uma mil maravilhas, pelo amor platônico pelo jogo, entrava no CSGO pela primeira vez, e falava, meu Deus, não é isso que eles estão querendo, que a gente engula agora, né? Só que na real, meu, o jogo, hoje, ele é muito, muito, muito bom, comparado com o que ele era lá atrás, ele já é um jogo muito, muito foda agora. E, então, essa parte da minha memória, eu não lembro qual exatamente o momento que eu fiz a transição ou não, mas eu lembro que eu estava em Curitiba, duas semanas de aula, e eu lembro que fui numa das aulas, né, de apresentação, assim, com os professores, começaram a perguntar, pô, o que você quer fazer da vida, né, o que você está aqui na faculdade e tal, e o cara respondeu, pá, e eu estava meio nervoso ali, esperando a minha vez falar, chegou na minha vez, eu falei, os caras vão me achar mal pra caralho, mas eu vou falar. O cara perguntou, pô, o que você está aqui, o que você está aqui fazendo faculdade? Eu falei, meu, sendo bem sincero, professor, eu estou aqui para o plano B, a minha vida é jogar um jogo de computador, chamado Counter Strike, mas se não der certo, eu preciso estudar, e gerar elétrica é uma coisa que eu gosto. E a turma, como reagiu a essa parte? Pai, os caras devem ter me achado mal pra caralho, os caras estudaram, estudaram pra passar lá, e de repente o cara está de plano B, deve ter me achado mal pra caralho. Mas aí eu voltei pra casa, e eu comecei a pensar, plano B que nada, pô, vai ficar fazendo plano B? Eu falei, quer saber, eu vou cair de cabeça, vou mergulhar no CSGO, e seja o que Deus quiser, deu um feeling assim, sabe? Caralho, então no dia seguinte, um ou dois dias depois, eu já não voltei mais, eu falei, meu, agora é 100% ou nada de novo. Sua mãe ficou feliz pra caralho. com certeza, já se mudou pra Curitiba, agora abandonou a faculdade, nossa, mas aí você já viu como eu sou doido, o cara foi pra Curitiba pra desistir, tá entendendo? Pra apostar outra coisa, mas é, isso mostra o quanto eu gosto do jogo também, cara, então na minha cabeça foi um conflito, tipo, meu, mas chegou até aqui pra agora ir pra plano B, ao invés de apostar? E você sabia que você estava ali no, você era a referência no jogo naquele momento? Já era a referência naquela época, tinha, não era muita loucura fazer isso, porque eu já tinha, tinha tuas aulas e tal, já tinha muita coisa, mas ao mesmo tempo, cara, vamos supor que o CSGO não tivesse estourado, eu estava apostando numa coisa que, era aquilo ali e acabou, né? Mas você vê, eu, cara, foi você que fez o CSGO estourar no Brasil, porra. O CSGO quando veio pro Brasil, pra você ter uma ideia, como eu falo que as coisas no Brasil demoram um pouco mais, eles nem pensaram em colocar servidor brasileiro, cara. Por quê? Porque, meu, eu entendo também as imitações, os caras estão lançando um jogo e tal, na cabeça dos caras, vamos atender primeiro o nosso mercado aqui, o cara é norte-americano, vamos colocar servidor americano, Europa também é importante, servidor europeu, o resto a gente vê depois. O dia que ele abriu o CSGO e não tinha servidor brasileiro, juro, eu estava em live stream naquela época, fazia já live em Twitch, pegamos, falei, galera, a gente não vai parar de mandar uma mensagem no Facebook da Valve, até os caras botarem servidor. Fiz um texto lá em inglês, em inglês tudo ruim, todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V, nós estávamos spamando o inbox da palestra, juro por Deus, juro por Deus. Spamamos os caras uma semana, daí depois já sai um reporte lá, que ia ser servidor, acho que chegou... E uma semana? É, chegou um reporte, olhando vocês aí, já vi o que estão querendo, vai sair. vocês são chatão, para aí, mané, para aí, foi mais ou menos isso. Valeu, 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 vamos pôr, valeu, valeu. E aí foi uma frenese, eles adicionaram o servidor brasileiro, depois de uma semana mesmo adicionaram? Foi um pouco tempo depois, não demorou muito não. Tá, legal, porra, dar demais, mas também eles são espertos, o Brasil é um puto mercado forte, e tem um histórico do CS, né? E aí, e aí, Obrigado.